Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite abrimos a semana com Helena Pereira. Olá, Ruben, viva! Hoje temos um som de Pedro Nuno Santos, o Secretário-Geral do Partido Socialista. É um processo difícil de gerir e é muito importante que todos os militantes, nomeadamente aqueles que tenham acesso ao espaço mediático que vocês não tenham, tenham o sentido de responsabilidade e dever de pertencerem a um partido, terem consciência que pertence a esse partido, que não são comentadores como aos outros e que isso implica que nós tenhamos respeito pelo partido e pelos outros militantes. Pedro Nuno Santos tem estado particularmente, diria, animado nos últimos dias a falar bastante, a falar até, diria, na sala Lopes, demasiado. Eu agora pergunto-te, Helena, se achas também que Pedro Nuno Santos tem falado mais do que devia nos últimos dias. Tem, no sentido em que ele passou um fim de semana a correr o país nos congressos federativos do partido. Portanto, ele fazia três discursos por dia porque precisava de falar com os militantes e, nesse sentido, eu nunca me lembro de um fim de semana tão animado e Pedro Nuno Santos tão prolixo como este fim de semana. E o que se entende é que ele tornou-se, teve um discurso mais combativo contra o governo se nós atentarmos só aquilo que ele disse este fim de semana. Parece, ou se chegássemos de repente aqui e ouvíssemos Pedro Nuno Santos, não ficaríamos com dúvida nenhuma de que iria votar contra o orçamento do Estado pela forma de se olharmos só para estes dois dias, não é? Mas depois, ele também foi muito combativo e aí sim foi uma grande novidade em relação às pessoas do seu partido que são a favor da viabilização e ele demonstrou realmente ter uma carapaça pouco dura para uma coisa que era inevitável. Ele sabia que isso ia acontecer. Estamos a falar. Há aquelas pessoas, os chamados costistas, que sempre disseram, aliás, isto foi discutido na campanha eleitoral, não é? Que sempre foram a favor de uma viabilização no cenário de ganhar as eleições com a Maria Relativa. Mas o que nós assistimos nos últimos dias foi aos seus apoiantes também a falar. Foram muitos. Os últimos dias têm sido marcados por militantes socialistas, mais ou menos conhecidos, a dizer que o PS devia viabilizar este orçamento do Estado. Mas Pedro Nuno Santos depois aparece a dizer que, especialmente aqueles que têm presença mediática, deviam, de certa maneira, estar mais contidos. Percebes o porquê dele fazer isto? Isto não vai contra aquela ideia de um PS com múltiplas linhas de pensamento também? Temos de seguir o PS já a seguir o pensamento único? Pois, eu acho que há ali duas coisas. Há uma irritação genuína dele com essas pessoas e que ele não esconde, porque lá está, sempre foi mais... Os estados de alma de Pedro Nuno Santos costumam ser mais transparentes, não é? A gente percebe? Com mais facilidade do conto dos políticos, não é? Neste momento não fazemos ideia como é que o PS vai votar o orçamento do Estado. E, portanto, isso... Mas percebe, sabes o que é que se percebe? Um desenho polvoróxico. Sim, sim. Mas percebe-se que ao correr o país, nestes dois dias, falou com muitas pessoas com as chamadas bases. E ele fala um bocado contra os comentadores que têm acesso ao espaço mediático e que não deixem do pedestal, ou seja, estão lá em cima. Ao contrário dele, que esteve no fim de semana a falar com as bases. E o que eu me parece é que ele vem, faz este discurso, porque está, de alguma forma, confortado com algum desejo das bases de que ele faça uma oposição mais feroz ao PSD e à AD, não é? E, portanto, ele parece um bocado embalado. Eu acho que a palavra certa é isso. É embalado por esse espírito que ele encontra nestas reuniões do PS, não é? Mas, depois, é muito difícil manter esse equilíbrio entre aquilo que é, no fundo, as diferenças programáticas ou a estratégia... Mas não é tanto diferenças programáticas, sabes? É mais a estratégia para chegar ao poder. Entre isso e a responsabilidade que, depois, que esses dirigentes todos apelam ao PS, não é? E é essa tensão que é permanente e que nós temos estado a falar dela. E o que é que se passa este fim de semana? Nessas duas forças, dessa tensão, o que veio ao de cima este fim de semana foi lá está esse espírito mais de poder do PS, que é nós não queremos a AD governar, eles não merecem estar lá e nós somos melhores do que eles, não é? E foi isso este fim de semana. Agora, de uma maneira realmente muito abrasiva para um lado do PS, e que o Vieira da Silva, por exemplo, veio logo reagir também, o ex-ministro da Segunda Social, a dizer que tinha ficado muito surpreendido, porque, realmente, convenhamos, Pedro Nuno Santos foi abrasivo. E tu percebes, caso o PS opte mesmo por votar contra este orçamento de Estado, isto não será a origem de uma... quase o princípio do fim de Pedro Nuno Santos, uma vez que a conflitualidade interna, que neste momento praticamente não existe publicamente, poderá passar cá para fora e poderemos ter dois PS, um muito mais alinhado com uma linha mais centrista e outro a linha do Pedro Nuno Santos, o Pedro Nunoismo. Sabes que, mesmo dentro do PS, esta reflexão também é feita. Há uma coisa que eu não sei o que eu te vou dizer, é o que me dizem, não sei se isso realmente poderá ser assim ou não. É que, embora haja essa... Se Pedro Nuno Santos votar ou viabilizar o orçamento, pode vir, como usa as eleições seguintes, são as eleições autárquicas em que o PS tem uma grande vantagem de câmaras, apesar de alguma turbulência que isso vai criar, também, nesse caso, entre os seus apoiantes, mais o seu núcleo duro, não é? Que isso, de alguma forma, pode fazer ultrapassar este problema do orçamento e depois, como no próximo orçamento as coisas já não vão ser bem assim, já é mais fácil não depender do PS, não é? Que isso pode ser ultrapassado? Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Agora, o que me parece é que, apesar de Pedro Nuno Santos estar a fazer isto, eu não acho que esteja completamente postulado a hipótese de viabilizar o orçamento, porque ele pode também estar a fazer isto para lá estar, ir ensuflando o lado de principal partido da oposição para não deixar isso para as mãos do Chega, que é uma preocupação grande que Pedro Nuno Santos tem. E, portanto, quer dizer, pode estar a tentar fazer também esse equilíbrio desse modo. E, assim, também tranquiliza os barões locais que gostavam de não ver o ano das autárquicas condicionado com um ano de legislativas que, obviamente, iriam condicionar muito mais estas contas das eleições de setembro ou outubro do próximo ano. Sim, neste fim de semana, Pedro Nuno Santos falou muito de autárquicas, por acaso, nos vários sítios onde foi, puxou muito por isso. Quer dizer, deixa-me só acrescentar, puxou muito por isso, menos em Lisboa, porque ele esteve na Faúle, acho que vem Cascais, a Mestrila, Renéu, já não me recordo. Cascais, vem Cascais. Sim, e, curiosamente, ao contrário de Coimbra e Porto, onde ele fez um discurso a dizer que o PS vai, de certeza, conquistar a Câmara de Coimbra e do Porto, eu não me lembro de ouvir a mesma entusiasmo, nem sequer as mesmas referências à Câmara de Lisboa, mas pronto. O que é que se passará em Lisboa? É que já não tem esperanças nenhumas. Já não há esperanças. Já não há esperanças, exatamente. Enfim, um beijinho, Helena. Até amanhã, até amanhã. O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.